Como brasileira, sinto-me orgulhosa por saber que alguém de nível social baixo, sem tanto apoio financeiro, possa conseguir galgar e chegar ao topo e ganhar medalha de ouro para nós brasileiros. Foi muito bom, foi maravilhoso. Ficamos felizes ao receber tantas pessoas de fora, de outros países. É maravilhoso poder participar e acolher todo esse pessoal e saber que nós temos condições, sim, brasileiros, de fazer algo tão legal, tão forte, que é o esporte que une as pessoas. Principalmente eu também, que sou judoca também, né? A judo player, black belt. Então é muito bom porque dá um incentivo para o esporte, principalmente aqui no país, que tem uma monocultura muito grande do futebol. A gente está acostumado só com um esporte, só. Então, de uma certa forma, pegar uma menina que teve todos os problemas raciais, cor de pele, ser mulher, etc. Então, favorecer isso é muito bom. Dá um incentivo para aqueles que têm a garra, têm a vontade. E aí E aí Obrigado.